Bem-vindos ao Budog Nerd! Yay! A gente completou mil inscritos! Galera, esse é um marco muito importante aqui pra gente no canal porque faz menos de seis meses que a gente começou esse projeto de produzir vídeos aqui no Budog Nerd, né? E é muito legal ver que tem mais de mil pessoas curtindo o conteúdo que a gente posta aqui e que a gente produz com tanto carinho pro canal, né? E a gente fica muito feliz mesmo com todos os likes, todas as visualizações, todos os comentários incríveis de vocês. A gente realmente fica muito motivado pra continuar produzindo os vídeos sobre lançamentos de séries, games e filmes. E a gente sempre leva muito em consideração a opinião de vocês aqui no canal. A gente sempre tenta atender os pedidos e conciliar o que vocês pedem com o material que a gente tem programado pra cada mês aqui no canal. E, claro, conciliar o formato dos vídeos com o que vocês mais estão curtindo. É, e a gente lê também cada comentário de vocês e tenta responder todos. que a gente se sente realmente bem próximo de quem tá escrevendo pra gente. E aqui vai um brinde pra todos vocês, nossos mil e tantos seguidores, que sempre nos apoiaram desde o começo. E aqui fica o desejo que vocês continuem curtindo os conteúdos do canal e tudo aquilo que a gente tá planejando pros próximos meses do Budog Nerd. E aqui a gente queria aproveitar pra convidar vocês pra escreverem perguntas sobre o canal do Budog Nerd, que a gente vai fazer a parte 2 do Budog Nerd Responde. Bom, pra quem não viu o primeiro Budog Nerd Responde, a gente deixou o link aqui na descrição. E se tu que tá aí assistindo esse vídeo e ainda não te inscreveu no canal, te inscreve agora! Dá um like pra ficar por dentro dos próximos vídeos! E até a próxima! E até a próxima!